Música Olá pessoal, na nossa atividade 4, vocês vão precisar fazer alguns sinais em Libras. Então, nesses sinais, vocês vão ter que encontrar dois sinais que são executados em espaço neutro. Eu vou fazer o sinal aqui para vocês e daí vocês vão tentar escrever, né, para responder essa atividade. Os dois sinais que são executados em espaço neutro são esse aqui. Aí nós temos dois sinais que são realizados na face. Por exemplo. E no antebraço também são dois sinais, que é esse aqui e esse aqui. Agora, na atividade 2, vocês vão listar alguns verbos em Libras. O primeiro verbo que vocês vão escrever aí, responder nessa atividade, é esse verbo aqui, ó. O segundo é esse sinal aqui, ó. O terceiro é esse aqui. E o quarto sinal é esse aqui. Então, boa atividade para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho